Olá meninas e meninos, o salve a Ana Paixão, sejam bem-vindos novamente aqui ao final. E hoje eu trago-vos um mini haul das compras que fiz na Fashion Air Out e um haul das compras que eu fiz de maquilhagem ou cosmética, como vocês quiserem, no novo departamento da H&M. Por isso, quem estiver interessado, vem comigo. Eu vou começar por vos falar das compras que eu fiz na Fashion Air Out, porque são poucas, são 3 e são as 3 da H&M. E são as 3 do departamento que diz lá Divided, são as 3 da H&M Divided. A primeira peça, e que foi a mais cara, portanto, podem ver que foram todas baratas, são estas leggings. Eu adoro padrões geométricos, seja papel de parede, seja em almofadas, seja em roupa, seja em carteiras, tudo o que seja padrão geométrico, eu gosto. E tudo o que seja em tons, assim, preto-branco, cinza-branco, cinza-claro e cinza-escuro, pronto. E então eu comprei estas leggings, elas são um elástico bastante forte mesmo. Elas não dão para ir para o ginásio, porque são extremamente quentes, portanto, são mesmo para fazer looks. Eu gostei delas porque eu gosto de andar de leggings quando estou com os meus cães, estou assim mais à vontade. E depois existe uma grande tendência para todas elas serem de algodão e etc. E então eu comprei estas a pensar nisso, a pensar nos kartings, a pensar nos meus cães, coisas assim. Portanto, foi 14,99 ou 95, eu nunca sei. Depois comprei mais duas pecinhas, ambas de malha e comprei esta que é a minha preferida, que fica um top, assim, bem larguinho. Não é top crop, mas é curtinho. E esta gola fica bastante justa aqui ao pescoço, então tipo, ele dá aqui aquele efeito justo e depois assim larguinho. Ela custou 9,95, 9,99 e foi a minha pecinha preferida. E depois também comprei esta camisola, que tem uma, portanto, um padrão geométrico, que atrás tem assim uma abertura. Vamos ver aqui. Tem as costas abertas, é top crop, meia comprida, preto e branco, preço 9,99, 9,95. Portanto, excelente, ótimo, baratinho. Depois ainda chequei à caixa e tinha o desconto de 20%, portanto eu ia pagar 30 e tal e paguei 27. Bom, agora vamos passar para aquilo que vocês me pediram para eu fazer. Vocês viram no blog que eu tinha feito algumas compras de cosmética na H&M. A H&M agora, para quem ainda não sabe, pode haver ainda alguém que veja os meus vídeos que não tenha essa informação. A H&M tem um novo departamento, que é o departamento de cosmética. Já tinha algumas coisas, sim, é verdade, mas foi tudo mudado. Quer seja o packaging, tanto a apresentação e as caixinhas e tudo isso, como o próprio produto. O produto também levou uma transformação. E, portanto, agora é super curiosa. Eu vi imensos vloggers a falarem sobre os produtos e sobre o próprio lançamento. Eu estive a ver também cuidadosamente o press release da marca. Mas, honestamente, eu vou-vos falar daquilo que eu achei, daquilo que eu já experimentei e vamos nessa. Ponto número 1. Isto é geral. O packaging foi mudado. O packaging está brutal. Estão corzinhas douradas, brancas, pretas, neutras, tudo caixinha. É muito giro. Mas todas as caixas são extremamente sensíveis. São de plástico. Aquele plástico me faz lembrar as maquilhagens que nós usávamos, que vinham com as barbias e com os genucos. Enfim, muito plastificado. No entanto, acho o design super giro. Acho que está muito elegante. Acho mesmo que é elegante. Eu acho que dá vontade de usar esta maquilhagem porque realmente está muito elegante. Acho que deveria, por exemplo, aqui no caso do blush, trazer um espelho. Mas isto é a minha opinião. Agora, vamos então começar. O meu produto preferido foi este blush, sem dúvida alguma. Eu era para comprar um blush e um bronzer, mas depois eu pensei, não, eu vou comprar um blush que dê naqueles dias que eu quero sair rápido de casa, que foi o que me aconteceu hoje e que eu não tenho tempo para estar a fazer um contorno e estar a passar um blush. Então eu vou levar um blush que tenha uma cor queimada, em que eu consiga meter assim rapidamente em todo o rosto, ou seja, nos locais onde poderia levar o bronzer. E então eu estive lá à procura e eu encontrei esta cor. Esta cor, deixem-me, eu tenho aqui no meu computador algumas cábulas e este blush chama-se Deep Brown e o preço dele foi R$7,99. É em pó porque há lá uns que têm a tampinha branca que são em crema. Este foi o meu produto preferido. E depois vamos passar para o produto que me surpreendeu muito, que foram estas pestanas individuais. Eu amei, acho que está muito top. O preço é R$4,99. Não é mega barato, mas está muito ok e elas têm extremamente qualidade. E eu posso-vos dizer que já apliquei estas pestanas num teste noiva e correu lindamente, lindamente. Já fiz, no mesmo dia aliás, do teste noiva, eu apliquei-as numa sessão e correu lindamente. Portanto, acho que estou fã. Acho que não preciso andar à procura nem mandar via de internet porque estas, basta ir ali ao shopping de H&M e comprar estas pestanas que para os meus trabalhos está top, está mais que top, está perfeito. Gostei mesmo muito. Outra coisinha que eu comprei, ainda não testei, não experimentei, eu comprei mais por causa da zona ocular. Foi esta esponja. Ela custou R$2,99. Eu, assim, no geral, até gosto das piscas da H&M, portanto, eu decidi comprar a esponja para experimentar. Ela é à imagem e semelhança da Beauty Blender, independentemente desta ser branca e de eu achar uma péssima dela ser branca porque ela vai estar sempre muito, 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 muito suja. Mas, por preço R$2,99 decidi experimentar. Quero experimentar com ela umetecida, portanto, não quero estar a experimentar em seco. R$12,99 este quarteto de bases, não é corretores, é bases para peles negras. E eu já experimentei esta aqui a mais clara e posso-vos dizer que é veludo autêntico. Isto está muito aprovado, muito, 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 muito aprovado. Eu acho que realmente existe aquele preconceito para maquilhadores. Eu própria confesso que tenho um bocado esse preconceito, que maquilhagem barata eu não a uso a nível profissional, mas realmente... Eu não me acho que seja assim tão barato porque isto não traz praticamente produto nenhum, mas ok, é H&M, é considerado low cost e eu acho honestamente que este produto é o máximo e eu quero muito experimentar uma pele assim bem negra, uns outros tons, para ver se funciona, mas parece veludo, veludo autêntico, amei. Ok, a nível de corretores, este trio de corretores, deixem-me ver aqui, R$9,99. O meu tom é o Light to Medium e acho que penso que há outro que é o Medium to Dark. Eu penso que será assim. Ok, tem três tons. O meu tom é o tom dentro dos dois mais curros, o mais amarelado e honestamente eu estou bastante contente mesmo, apesar de eu achar que este corretor acaba por ser um bocado forte demais para colocar aqui na zona ocular pelo simples facto que vai marcar muito as linhas, mas tem uma camuflagem top, é muito bom, mesmo muito bom para nós camuflarmos burbulhas, sinais e até esta zona aqui da olheira mais interna e não tanta externa, para não cogermos o risco de ficarmos com as rugas bem definidas. Mas eu gostei imenso, também lá está, não acho que eles trazem tão pouco produto, que eu acho que não é assim um preço tão barato quanto isso, R$9,99, mas acho que vale a pena, com certeza. Eu estou muito surpreendida mesmo, não pela embalagem física, porque a embalagem, como já disse, é muito fraca, mas pelo packaging e pela qualidade do produto. Estou mesmo muito contente com a H&M, acho que estão muito à frente. Em último lugar, eu comprei duas sombras, cada sombra destas custa R$5,99. Não é propriamente também, sim, a coisa mais barata do mundo. Eu não estou habituada a comprar sombras soltas, não estou mesmo, soltas, portanto não é uma sombra solta em pó, é uma sombra solta sem ser em paleta. Eu compro quase tudo em paleta. E eu ia comprar dois tons destes, duas sombras da MAC e confesso que já não vou comprar. Não é mesmo necessário. Eu não sei se vocês já conhecem o packaging, portanto, ele é assim, uma caixinha, uma conchinha dourada e branca. E eu comprei dois tons muito idênticos e a diferença é, este tom tem um subtom dourado e este tom tem o subtom prata. O mais dourado, eu te posso dizer que é Let It Shine, que custou R$5,99. E o tom mais frio é o Moondust, que custou R$5,99. Estas sombras eu comprei para utilizar nas maquilhagens na zona interna do olho, em cima da sobrancelha e precisava de um tom mais frio e de um tom mais quente. Entendem? Eu estou a falar assim... Eu estou muito assim porque estou bem constipada, estou preciso de pausa. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, muito provavelmente eu vou conseguir ver porque eu estou sem tripé e não consigo ampliar o suficiente, mas estas sombras são fantásticas. Eu amei, amei, amei. Eu gostei mais do tom quente, mas o tom frio era a última que estava lá, portanto, eu acredito que esta sombra vá esgotar completamente. Mas, pronto, eu decidi comprar estas duas, gostei mesmo muito. De facto, eu não costumo comprar sombras separadas, mas não são sombras baratas, de todo, de todo mesmo. Mas se comprar, consigo comprar sombras muito boas na Inglot, que realmente o preço é ela por ela, mas acho que valeu a pena mesmo. E vão ter que ser aquele tipo de sombras que vão andar sempre na minha maleta porque estão sempre a ser necessárias, sempre a ser precisas e muitas vezes, nas paletas que eu compro, não têm estes tons exatos. Eu queria mesmo estes tons exatos. Já experimentei, também duram bastante, portanto, estão à vontade para arriscar. Espero imenso que vocês tenham gostado e que vos seja útil toda esta informação. Assim, a minha opinião geral é muito... Na Fashion Air Out eu, sinceramente, já não estou com muita vontade de continuar a ir a este evento, a não ser que seja profissionalmente, porque realmente como visitante já não estou assim com muita pachorra. Deve ser de estar com 27 anos e isto começa a não haver paciência para muita coisa. Mas penso que as compras foram boas, se vale a pena o desconto. Claro que sim, é de aproveitar, mas já a maioria delaria para Lisboa a propósito para esse desconto. Mas foi fixe, foi correio, porque eu não estava à espera e ainda tive esse desconto e consegui comprar todas as coisas baratinhas e ainda tenho esses 20% de desconto. Relativamente à maquilhagem, dentro desta gama aqui que eu vos mostrei, eu acho definitivamente que vocês a podem usar tranquilamente no vosso rosto, assim como de estar em muitos rostos de vossos clientes, caso sejam o intuito profissional e não o de usar, principalmente em nós próprias. Espero que tenham gostado, espero que tenha sido útil e até ao próximo vídeo.